Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez é um vídeo rápido aqui só pra fazer o sorteio do SimCity, quem vai ganhar um SimCity Deluxe? Então eu coloquei aqui numa planilha do Excel todos vocês que vocês enviaram os nomes aqui, vou passar bem devagarinho aqui, você pode tentar achar o seu nome aí, tá? Eu coloquei todos, todos que mandaram até sábado e tudo mais, eu vou fazer o sorteio, são 550 linhas e a primeira pessoa está, deixa eu subir aqui, está na linha número 2 E eu coloquei em ordem alfabética pra agilizar o processo e vou utilizar esse site aqui, que é o random.org, vocês podem ir lá testar Ele vai gerar do 2, da linha 2, a linha 550, um número aqui, o número vai ser o número da linha que ganhou Então vamos lá no 3, 2, 1, foi! 129, vamos ver quem ganhou aqui do 129 Vamos olhar, 129 é o Felipe Cunha Felipe Cunha, parabéns, eu vou entrar em contato com você no seu e-mail e a gente vai conversar pra ver se você, com onde você mora, tudo, pra gente poder enviar pra você, Felipe Cunha O prêmio 129, isso mesmo, e vamos lá É isso aí pessoal, valeu por todos que participaram, foi muito bacana Quero ver se eu consigo fazer mais coisas como essa no futuro E até mais, um beijo E até mais, é isso aí, não tenho o que falar Beijo, tchau E até mais, é isso aí Amor 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 Mato fado cê-nzume Amor 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 Mato fado cê-nzume